É porque a sede é a noite feliz, a noite vem, e os meus olhos de graça abrindo, em pedras, ruas, para te seguir, mas tens nascer. O meu coração não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê A noite, a noite, a noite vem Minhas histórias Que cançam ricos E ter as ruas Para te seguir Não sei porquê 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 Eu tenho que te quero Não sei porquê No meu coração Vão fugiríamos mais de mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Amém. Amém. Amém.